Boa tarde pra você, Deus abençoe você, sua família, Nossa Senhora, proteja a sua casa. Ao meio-dia nós rezamos o texto, porque ao meio-dia o anjo anuncia a Nossa Senhora. Nessa semana nós estamos preparando o nosso coração pra sexta-feira a gente consagrar junto com o Papa Ucrânia e a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. E você vai acompanhar com a gente aqui na Rede Vida uma programação toda especial nesse dia. O Papa, a uma hora, ele começa a missa em Roma, lá vai ser seis horas, né? E a gente aqui ao meio-dia, em ponto, quando todos os sinos aqui em São Paulo tocarem, a gente vai fazer um momento de consagração também. Gente, nós vamos rezar o terço, eu quero rezar hoje, gente. Rezo nesse momento pela Deana Borges, pela Fátima Reis, quero rezar hoje pelo Hugo Tenório de Araújo, pela Solange Moreira e pela Ivanil de Muraro. Quero rezar hoje pelos aniversariantes, aqui ó, o Arthur Oliveira Correia Neto, Arthur Oliveira Correia Neto, faz hoje três aninhos, três anos. O Arthur, gente, é da cidade de Viçosa, em Minas Gerais, nós rezamos por ele no dia do seu aniversário. E hoje é aniversário também da Maria Aparecida Gênova e também da Maria Daniela Matias. Nós vamos rezar nesse momento nas suas intenções e com você. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, nós vamos rezar contemplando os mistérios gloriosos. E o primeiro mistério glorioso que nós vamos rezar é contemplando a ressurreição de Jesus. E vamos rezar agora lá, vamos lá para a casa da Cristina Kaufman e também da Cecília. Cristina Kaufman e Cecília Kaufman. Sejam bem-vindas para a gente rezar. Estou feliz demais de vocês estarem rezando com a gente aqui. Elas estão ouvindo, senhora? Vocês estão me escutando? Boa tarde, padre. Estamos sim. Ah, que bom. Me fala aqui, ó. Cecília, seja bem-vinda. A Cristina também. Viu? Quero que vocês falem para a gente aqui, ó. Quais as intenções que nós vamos rezar com vocês? Vou rezar pela minha sobrinha, que está fazendo 16 anos hoje, a Júlia. Isso. Aniversário de casamento da minha irmã. Isso. 23 anos de casada. Olha que beleza. Por toda a minha família. Pelo fim da guerra. Isso. Pelo senhor. Obrigado. Por todo mundo aí da Rede Vida. Muito obrigado, viu, Cristina? Muito obrigado a Cecília também, que vai rezar com a gente, assim, ó. Tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cecília, muito obrigado. Cadê o Rubens? Por que ele não está aí? Está trabalhando. Obrigado, Cecília. Obrigado, Cris. Um beijo para vocês. Fiquei muito feliz de rezar com vocês. Deus abençoe. Alguém tem que trabalhar, né, gente? Alguém tem que trabalhar. Ó, nós vamos rezar agora, contemplando o segundo mistério. A ascensão gloriosa de Jesus. Eu vou rezar esse segundo mistério com a Maria das Graças, Oliveira. A Maria das Graças é da cidade Assunção do Piauí. No Piauí. Maria das Graças, boa tarde. Ah, caiu. Aquele dia caiu também, você lembra? Aquele dia a gente caiu a ligação também. A gente vai ligar de novo para a Maria das Graças, para ela rezar com a gente. Enquanto isso, eu vou rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não consegue ainda, não está conseguindo, né? A gente está tentando, contato, nós tínhamos, semana passada a gente falou com a Maria das Graças, em Assunção do Piauí, mas ainda não estamos conseguindo, vamos tentar mais uma vez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nós não conseguimos o contato Esse dia tivemos o mesmo problema A gente vai tentar de novo para que ela reze Não deve ser da casa dela Deve ser do sistema de telefonia lá Celular né Mas a senhora vai rezar viu Maria das Graças Pode ter certeza No terceiro mistério nós vamos contemplar A vinda do Espírito Santo Sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora Ali reunidos no cenáculo Eu vou rezar esse terceiro mistério com a Cleodis Cifuente, a Cleodis é de São Paulo Cleodis, boa tarde Boa tarde Padre, sua bênção Deus abençoe, seja bem vinda Que alegria poder rezar com o Senhor Alegria minha viu Cleodis, estou muito feliz Me conta aqui bem Para quem que nós vamos rezar esse terço Então, eu quero Oferecer esse terço pela minha Minha filha Cindy, Cifuente Que está grávida de oito meses Espera a Catarina Ela está com diabetes gestacional Padre E hipotiroidismo E tem uma suspeita de doença Autimune, então a gente está rezando muito Vamos rezar Para que tudo dê certo Vai dar certo, o Senhor Eu tenho certeza Pode confiar em Deus Pelo meu marido A pandemia Pela consagração à Rússia Isso Para que essa guerra acabe Acabe E por todos os nossos amigos Que enfrentam dificuldades Por causa de desemprego Vamos rezar então A senhora Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Padre Oi, bem É pelo Senhor também e por todos da Rede Vida Obrigado, muito obrigado Ó, o pessoal agradeceu você aqui, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo No quarto mistério, nós vamos contemplar a assunção de Nossa Senhora Vou rezar com a Antônia Pessoa Rosa Antônia, gente, é de São José do Rio Preto, em São Paulo Antônia, boa tarde Boa tarde, Padre Ô Antônia, seja bem-vinda, Deus abençoe você, muito obrigado por rezar com a gente, viu? Ai, eu quero agradecer ao Senhor, por estar com a minha casa Oi, bem Ah, que beleza, que Deus abençoe também, olha, estou muito feliz de você estar com a gente aqui na Rede Vida Ô Antônia Ai, eu também, eu também estou muito feliz Que bom Pra quem que nós vamos rezar, Antônia? Eu quero rezar Isso Eu vou completar 50 anos Que beleza, Deus abençoe Obrigado Pelo meu filho, pelo meu neto Pelo meu neto Isso 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 E pra toda a minha família Deus abençoe, pra todas as pessoas doentes Pra todos os padres Obrigado 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 Amém E pro fim dessa guerra Isso E pro papo Francisco Amém Eu quero também, eu quero também rezar pelo padre, pelo mestre da minha igreja Isso Ele perdeu a mãozinha dele, ele está muito feliz Ah, vamos rezar assim Mas que Deus vai abençoar ele Amém Vamos rezar assim Viu? Vamos rezar então assim, Antônia Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado, Deus abençoe. Antônia, quem estava rezando com a gente aí? Ah, Deus abençoe vocês todos aí, Deus abençoe. No quinto mistério, nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora, porque ela é rainha do céu e da terra, ela recebe essa coroa. E eu vou rezar hoje, principalmente pelo fim da corrupção, que prejudica tanto o povo e que sempre, sempre, sempre faz com que os mais pobres sejam expodiados e explorados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nós vamos agradecer a Nossa Senhora Tantas e tantas graças que nós recebemos Por isso nós rezamos assim Salve Rainha, Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós bradamos degredados Os filhos de Eva, a vós suspiramos de amêndo E chorando neste vale de lágrimas Eia, pois advogada é nossa, esses vossos olhos Misericordiosos nos volvei E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piadosa Ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Muito obrigado você que reza com a gente todos os dias Muito obrigado você que leva para dentro da sua casa A bênção A bênção que Nossa Senhora traz todos os dias Através da reza do terço Muito obrigado mesmo Quero convidar você Para hoje às três horas da tarde A gente tem o bendita hora Então fica com a gente aqui na Rede Vida Três horas Todo mundo vai estar aqui com a gente Três horas Ó, e eu vou convidar você mais uma vez Sexta-feira Ao meio-dia Dia da anunciação do Senhor Dia 25 de março Momento especial em que o Papa vai consagrar A Rússia e a Ucrânia Ao Imaculado Coração de Maria Eu quero você conosco aqui Ao meio-dia No momento em que o anjo anuncia Que Maria será a Mãe do Salvador No momento da encarnação Eu quero você rezando o terço comigo Pela paz E principalmente pela Ucrânia E pela Rússia Quero você nesse dia muito especial Muito especial Sexta-feira a Rede Vida tem uma programação toda especial Logo depois a gente vai para o Vaticano Lá em Roma Você vai participar desta missa Onde o Papa vai fazer a consagração Da Rússia e da Ucrânia Na sexta-feira Deus abençoe você Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém